Hoje eu só queria te ouvir, hoje eu não diminuí os seus problemas, não falei que eles eram besteiras, eu não falei que o meu problema é maior que o seu, não teve essa competição de reclamações, porque as minhas tiveram que se acostumar a não existir, foi bom porque hoje eu só queria te ouvir, hoje eu não estava pensando no que eu ia falar antes de você terminar de me contar como é que foi o teu dia, todo empolgado, hoje eu estava ali, essa foi a novidade, eu não te interrompi, hoje eu só queria te ouvir, para que eu não te inspirasse de repente alguma história triste, chamada saudade, sei lá, arrependimento.